Salve o povo, chucuru, aí ó! Na cumieira da serra Ororubá, o velho profeta já dizia Uma nova era se abre com duas vibras trançadas Seca de sangue, seca de sangue Herdeiros do novo milênio, ninguém tem mais dúvidas O sertão vai virar mar, e o mar sim Depois de encharcar as mais estreitas veredas Virará sertão, Antônio tem a razão Rebanho da fé, a terra é de todos A terra é de ninguém, pisarão na terra dele Todos os seus, e os documentos dos homens incrédulos Não resistirão à sua ira Filhos do caldeirão, herdeiros do fim Queimai vossa história, tão mal contada Ah, o joano imaginário Pergunta do conselheiro Que encoste sua capileira No teu colo de oratórios, tua saia de rosário Teu verde, cera quente E assim, na derradeira lua branca Quando todos os rios virarem lente E as barrancas, os cuis de milho E as estrelas, tocadeiras de viola Cair em uma por uma Os soldados do rei Dom Sebastião Mostrarão o caminho Oh 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 Oh, 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 oh